Oi, gente! Tudo bem, gente? Vocês vão ouvir uns barulhinhos no fundo, que o Luís tá aqui brincando e fazendo barulhos, mas vamos lá. Vim falar pra vocês que o desapego tá incomodando, tá incomodando pra caramba, mas vai continuar, né? Enfim, fazer o quê? Os perfumes são meus, gente. O perfume é meu. Se eu quiser pegar e entregar pra primeira pessoa que eu ver na rua, eu entrego. Os perfumes são meus, gente. Se eu quiser vender por um real cada um deles, vocês vão ficar felizes. Eu vendo, gente. São meus. O que é nosso, a gente faz o que a gente quiser, né? E o desapego vai continuar. Pra tristeza de muitos que estão aí lamentando, né? E pra alegria de muitos também, que só... O quê? Em três dias eu acho que a gente enviou mais de 25 caixas. Já passamos de 50 pedidos. Minha sobrinha tá arrasando no WhatsApp. Inclusive, se você quiser saber quais produtos tem no desapego, é porque não dá pra sempre ficar filmando, entendeu, gente? Porque ou eu filmo, ou eu embalo. Então, é difícil. Palmas pra Jac Santos, que também tá fazendo desapego. E ela atende, ela embala, ela leva no correio. Não sei como é que ela consegue. Mas, enfim. É... Quem quiser saber, é só entrar no WhatsApp, né? Eu vou deixar passando na tela, que minha sobrinha manda as fotos do que tem com valores. Ela manda pra você o que quer comprar. Ela manda pra você o que quer fofocar. Ela manda pra você o que quer criticar. Ela manda, gente. O ruim das pessoas que vão lá só pra ficar sabendo o que tem pra fazer fofoca, é que elas ficam morrendo de vontade, né, filha? Vamos ver. Aqui, pessoal. Fala pra elas. Faz pra elas. Faz? Elas ficam morrendo de vontade de comprar. Ou não tem dinheiro pra comprar, nem a preço de desapego, né? E aí ficam com raiva de quem tá comprando. E ficam doidas que eu pare com desapego. Aquele tipo de pessoa que, tipo, já que eu não consigo comprar, né? Que o outro também não compra. É esse tipo de pessoa, gente, que tá reclamando, achando que eu vou parar com o desapego por isso. Sonha, sonha. A melhor coisa que você faz é nem saber do desapego, que aí você sofre menos, entendeu? Mas se você quiser saber, quiser se torturar, vai lá. Que tem precinhos, assim, baratinhos, cara, que você vai morrer de vontade de comprar. Enfim, gente, o desapego vai continuar. Atualizando mais ou menos. Tinha pouquíssimos da In The Box. Porque, gente, In The Box é uma marca que eu amo. Então, mesmo assim, não tem como. A Luísa lá não se analisa toda. Filha, brinca com outra coisa, meu amor. Enfim. Da In The Box, embora eu goste muito da marca. Gente, não tem como você amar todas as fragrâncias do mundo, pelo amor de Deus. Quer dizer, tem, né? Tem gente que pode ser que goste de todos os perfumes do mundo. Mas eu não. Tem alguns perfumes que eu não curto muito, né? Mas chega pra mim. Qual é a minha? Usar o perfume pra ver se fixa. Se não fixa, cortei o dedo, tá? Pra ver se fixa, pra ver se não fixa. É pra ver mais ou menos o que a Ader vai comentar. Que eu falo pra vocês os comentários que eu recebi a respeito do perfume. Se ele é mais pro dia, pra noite, né? Falo só um pouquinho sobre as notas. Agora eu tô começando, né? A deixar um pouquinho mais profissional. Inclusive, começando a fazer mais resenhas pra vocês. Mas se o perfume não for muito minha vibe, gente, não tem porquê deixar aqui enquanto uma outra pessoa poderia estar usando, não é mesmo? Seria super egoísmo. Sem falar que aqui, gente, eu já cheguei a uns 4 mil perfumes. Eu tô sempre desapegando. Eu desapegava sim no Shopee. Não tem problema nenhum de mostrar os meus desapegos. Tanto que eu desapeguei a primeira vez que foi pelo Shopee. Inclusive, eu vendi mais mil perfumes. Obrigada, pessoal. Comprou. Mas dá trabalho cadastrar no Shopee. Shopee pega 20%. Naquela época eu pegava 18%. Agora pega 20%. Sem falar que pelo Shopee só o cliente que é beneficiado. O vendedor não, sabe? O cliente pega o perfume, usa aí uma semana, depois devolve o Shopee, acha que ok. Ele devolvendo, faz o vendedor pagar o frete da pessoa que tá devolvendo. Então, assim, eu não... Não. Quem quiser comprar vai ser pelo Pix mesmo. Fala pelo WhatsApp e a gente envia assim, sabe? Não vai ser pelo Shopee. E é por esse motivo. Eu não quero dar 20% pro Shopee e acabou. Eu já tô fazendo mais barato. Aí no final eu vou ganhar 10 reais no perfume. Não. Enfim. Embora tenha perfumes lá de 10 reais. Tem todas as marcas, gente. Não ansia. Vocês não vão ver muito. Vocês vão ver até o masculino. Porque eu botei ader na parede. Falei, olha só. Esses perfumes muito pesados que você não gosta tanto. Um perfume desse, a gente compra uma lata de leite pra Thiago. E Thiago bebe um leite que é 80 reais e dura 10 dias, né? Enfim. Louise começou a reclamar ali. Por que que ela começou a reclamar? O que que ele... Um mamadinho... Enfim. Ouviu falar no mamado Thiago. Tá cheio de roupa ali passada. Que é uma vizinha que eu tenho maravilhosa. E veio aqui me ajudar. E eu falei, ó. Dá pra comprar uma lata de leite pra Thiago. Com perfume desse. E aí, gente. Olha, é com muita luta. Que é pra desapegar de perfume. Olha, é difícil, hein? Mas ele pegou alguns da In The Box lá. Que ele não usa muito. Perfume muito carregado. Muito pesado. E muito puxando pro doce. Que tem a fava tonka, assim. Evidência, sabe? Ele não é muito enxergado. Ele gosta mais dos frescos e tal. E aí, ele pegou, acho que, uns dois da Nuancello. E uns quatro da In The Box. In The Box feminino. Eu botei dois no frasco antigo. Eu geralmente desapego quando a loja muda o frasco. E eu tenho no frasco antigo. Aí eu desapego do frasco antigo e fico no frasco novo. Até porque gravar vídeo pra vocês com o frasco antigo é muito ruim. Que eu tenho que ficar falando, gente, mas não tá mais nesse frasco. E aí a pessoa vai lá e fala, ah, o frasco tá diferente. Deve ter reformulado. E aí é melhor gravar no frasco novo, né? Então, eu acho que até tem algum no frasco novo lá. Porque, é claro, gente. De alguma fragrância que eu não me identifico. Mas não é porque eu não me identifico que eu não vou gravar vídeo pra vocês, né? Às vezes o cheiro é muito bom. Mas eu não acho que combina com a minha personalidade. Mas não é por isso que eu não vou gravar vídeo pra vocês. Imagina, se eu for gravar só do que combina com a minha personalidade. Só vai ter vídeo aqui de perfume com cheiro de pudim, chiclete e doce de leite. Né? Não pode. Mas, enfim. Tem parfum perfumes. Parfum perfumes mudou todos os frascos. Então, eu tô desapegando também dos frascos antigos. No Ancelo, como eu falei, tem pouquíssimo, né? Acho que o Ederson desapegou de dois. O Ederson tem no Ancelo, naquele frasco antigaço. Mas ele não desapega, gente. Um dia eu consigo. O que mais? Tem Eudora, tem muito da Boticário, tem bastante. Tem Natura. Natura eu tô começando a vender agora. Vocês demoram pra comprar Natura, né? E é isso, gente. Alguns eu ganhei, né? Que a marca me mandou. Embora, gente, ganhei. É meu. Eu faço o que eu quiser, né? E é aquilo que eu sempre falo. Ninguém me manda perfume. Que, ai, Muma, como você é linda. Como você é fofo. Vou te dar um perfume. Não. A pessoa me manda perfume pra eu divulgar, gente. Pelo amor de Deus, né? Isso é um trabalho. Então, ela me mandou. Fez a parte dela. Show. Eu gravei vídeo. Fiz minha parte. O que eu faço com perfume depois disso é problema meu. É meu. Não tá emprestado, não. Tá dado, entendeu? Ou meu vídeo foi emprestado também, só por uns dias. Não. Então, é isso, gente. O desapego continua. Tá sempre chegando coisa pra mim. Enquanto eu ganhar perfume, vai ter desapego. Né? Porque não tem como também eu usar tudo isso. Alguns eu gosto muito. Eu fico, ah, não vou desapegar, não. Falou, mas para. Esse pensamento. E vou lá e consigo desapegar. Pode ser que no futuro eu queira comprar de novo? Pode. Mas o momento agora tá de desapego. E vamos que vamos. E vai continuar. Sei que tem muita gente incomodadíssima aí, gente. Mas fazer o quê? Cara, quem tá incomodado, cria um canal, cara. Vou começar a ganhar perfume também. Porque eu acho que quem tá com a vida boa não se incomoda com a vida dos outros. Né? Mas fazer o quê? Sinto muito. Vai continuar, tá? As lojas vão continuar me mandando. Né? Eu vou continuar fazendo as resenhas. Experimentando, testando, contando pra vocês. Né? Pra vocês irem lá comprar. Se vocês se identificarem com a fragrância de acordo com a minha resenha. E depois eu vou vender. E aí? É isso. Vida que segue. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tem bastante coisa lá ainda, hein? Cara. Eu já mandei muita caixa. Eu não aguento mais embalar caixa. Mas vamos que vamos. Todas as caixas estão indo com brinde. Nenhuma pessoa vai falar assim. Eu abri a caixa e veio só o que eu comprei. Mentira. Tô mandando brinde pra todo mundo. E não é um brinde só, não, tá? Eu quando boto um brinde só, eu falo assim. Ah, não. Eu boto outro, boto outro. Gente. Tá tendo bastante brinde. Tá assim. Bem... Bem... É legal. Nossa. Eu arrumo a caixa imaginando vocês abrindo a caixa. Sabe? Felizes. Então, quem tá recebendo, que algumas pessoas já receberam, quem é do Rio, por mais que tenha pago o PAC, eu tô mandando... Ai, filha. Mamadeira. Eu tô mandando no... Ela acabou de beber. Eu tô mandando no CEDEX, tá? Pra quem é do Rio. Mesmo que tenha pago o PAC. Então, tá chegando rápido pra muitas pessoas. E é isso. O pessoal tá gostando? Eu tô feliz? Vocês estão felizes? Isso que importa. A minoria que tá reclamando, fazer o quê? Compra! Compra que você vai parar de reclamar e vai ficar feliz igual os outros estão. Tá bom? E é isso. E o desapego continua para a felicidade da maioria e infelicidade de alguns. Fazer o quê? Transforme sua infelicidade em felicidade. Vai lá, aproveita e garanta o seu perfume a preço de banana. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Fala, filha. Tchau! Pessoal!